Música Boa tarde senhor, você acaba de receber uma multa de 15 milímetros de caixa por passar no sinal vermelho Não, estava no amarelo Sim, estava, e você passou o limite de velocidade, mais uma multa de 8 mil e 700 milímetros de caixa E com quem você estava falando no telefone? Eu estava a ver horas Alô? Aqui quem fala é o polícia de trânsito, o famoso diga-me Seu amigo acaba de receber mais uma multa de 9 mil e 400 mil de caixa por falar no telefone Qual é o bosse? Hum, estou a sentir cheiro de cerveja Se beber, não dirija Quantas vezes já te falaram? Mais uma multa de 20 mil e 850 mil de caixa Tem droga no carro? É, não tem droga aqui Hum, deixa eu ver Como você diz que não tem droga? Disco de Mr. Bao Isso é uma droga, mais uma multa de 10 mil e 700 milímetros de caixa Isso é do meu filho, que está aqui do meu lado Ele que curte o King Bao Seu filho, quantos anos ele tem? 19 anos E senta para escutar a música no banco de frente Mais uma multa de 11 mil e 500 milímetros de caixa Proibidas por lei Mais uma multa de 7 mil milímetros de caixa Mas eu estou parado aqui Ainda bem que você me lembrou É proibido parar aqui mais uma multa de 9 mil milímetros de caixa Totalizando são 100 paus Ainda bem que você me lembrou 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 Ainda bem que você me lembrou